Bora, bora! Pode ir! Tô punho! Isso! De lado, de lado, de lado! Isso! Isso, bora! Boa, me deu! Bora, vem, vem, pode vir! Isso, pode ir, Chico, vem! Bora! Boa, bora, bora! Isso! Vamos! Isso! Bora! Isso, girou e veio! Bora, girou e veio! Isso, Chico! Que beleza, hein! Bora, bora! Isso, bora! Ficou um pouco de diagonal, né? Vamos, vamos! Beleza, Márcio! Diminui não, cara! Diminui não! Bora! Boa! Girou! Isso, bora! Pode ir! Isso! Boa! Isso, bora! Vai! Bora! Que beleza, que beleza! Lado, lado! Isso! Bora! Chicão! Isso! Bora! Girou! Isso! Bora, Chico! Boa, Chico! Vamos! Que beleza, que beleza, que beleza! Lado, lado! Isso! Boa, Márcio! Vamos, Márcio! Isso! Vamos! Deu, né? Bora! 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 Isso! Vamos, Chico! Levanta o trem, Márcio! Lado! Isso! Boa, Chicão! Boa, Chicão! Isso! Vamos! Chega forte, vai! Isso! Vem, Márcio! Vem, Márcio! Boa! Voltou! Isso! Bora! Que beleza, que beleza! Lado! Sai do chão! Vamos! Boa, Márcio! Bora! Isso! A última! A última! A última! Isso, Márcio! Bora! Mexicou! Bora! Boa, Chicão! A última, cara! Faz bem! Sai do chão! Isso! Boa! Vem nessa! A última! A saideira! Chega firme nela inteiro! Boa! E aí eu vou... Obrigado.